Quando assumimos em 2019, tínhamos vários objetivos claros, reorganizar o sindicato e fazer a instituição voltar a ser respeitada por todos os colegas. Está de parabéns o sindicato. O serviço do sindicato é impecável, né? E o sindicato sempre nos auxilia. O pessoal do sindicato foi muito eficiente. Eu sou fã do sindicato. Esse é o sindicato que eu acredito. E temos a tranquilidade em dizer que os nossos compromissos assumidos foram cumpredos. Nós realmente fizemos uma gestão voltada aos médicos de uma maneira transparente. Nesses três anos, nós mudamos a nossa marca e a imagem da instituição passa a ter outra cor. Preservamos também a nossa história com o apoio ao Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul. Inovamos, criamos lideranças e ampliamos o nosso atendimento ao associado. A motivação dos nossos colaboradores em todos os serviços que oferecemos foi fundamental. Um trabalho feito com amor e com garra. E a gente sabe, defender os médicos é a obrigação do sindicato. E não foi tarefa fácil. Na verdade, o que nós temos que fazer a partir de agora é fazer uma grande reflexão sobre o atendimento à saúde em Porto Alegre e no Brasil. Obrigado para o sindicato e para a administração de coragem. A palavra de apreço pela democracia. Muito obrigado. Andamos por todo o interior do Rio Grande do Sul, ouvindo, apoiando e orientando os nossos colegas. Criamos a primeira diretoria regional do Simers. Defendemos a classe médica em muitos lugares e em todas as pontas. As mesmas coisas que aconteceram há 90 anos e que levaram à formação do sindicato continuam sendo extremamente atuais. O Simers veio aqui para conferir o que está acontecendo no posto de saúde da Moab Caldas. Como nós podemos constatar, essa unidade é de difícil acesso. A gente está falando de pessoas doentes e não temos acessibilidade. O sindicato médico vem acompanhando todas as reformas que acontecem no Pax. E nós, o Simers, estamos aqui para retaguarda de vocês 24 horas por dia. Denuncia através de nossos canais a falta dos EPIs. Apoiando todos os colegas, principalmente os colegas que estão na linha de frente. Contra a violência a médicos e profissionais de saúde nos seus ambientes de trabalho. O debate contribua para se entender melhor os problemas. A ideia da renovação, a ideia de um novo tipo de representatividade. Estava faltando realmente uma entidade que agregasse esses valores. As pessoas podem dar o seu sangue e sua vida num piscar de olhos para poder salvar uma outra vida. Uma pesquisa que foi feita pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul com relação à saúde dos médicos. E veio a pandemia do Covid-19 e nós abraçamos a missão de proteger os nossos associados. O Simers está na retaguarda dos médicos 24 horas por dia. Nós estamos trabalhando por você. Muito bom, parabéns. Foi muito rápido, muito eficiente, agradável, acolhedor. Totalmente de parabéns ao Sindicato e grata por isso, né? Eu estou emocionada. Eu quero só agradecer o apoio nesse momento. Está nos dando uma oportunidade imensa de ser feliz. O que nos deixa muito felizes é que o reconhecimento ao nosso sindicato veio de toda a sociedade. Foi uma honra estar à frente do Simers na comemoração dos seus 90 anos. Pela primeira vez fizemos uma eleição integralmente online. E terminamos a nossa gestão com a inauguração de mais um prédio. Nós mudamos e construímos com garra e com dedicação, porque o Simers faz. E vai continuar fazendo. O Simers está na retaguarda dos seus 90 anos.